um vídeo aí para o meu canal aí dedinho sensação um vaca aqui no meio da rua desse jeitinho aí dedinho sensação aí galera desse jeitinho aí mais um vídeo aí para o meu canal aí você quer no meio da rua tem negócio tá brigando dentro de casa não e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.